Assinar a alternativa corretamente pontuada. Vamos lá. Como é a mesma frase, vamos achar assim, vamos pegar um erro, a gente já elimina. Quando a gente bater na alternativa correta, a gente já explica toda a pontuação para você. Show de bola? Então é só. A técnica de Moro e Strickland, criada em 85 e conhecida como... Ela é criada em 85 e é conhecida como... Então criada e conhecida, você vai observar então aqui que criada e conhecida estão paralelos. Olha só a conjunção aí aqui. Então não cabe essa vírgula aqui. Nesse caso, o ideal seria colocar entre vírgulas. Beleza? Então já vimos um erro aí. Então fora a alternativa A. Alternativa B. A técnica de Moro e Strickland, criada em 1995 e conhecida antes do E aqui, não tem vírgula, porque faz parte da mesma referência. A técnica é criada e ela é conhecida. É aquela ideia que nós comentamos, que a vírgula antes do E vai ocorrer quando essa conjunção E une relações de sujeitos diferentes. Isso aí você pode colocar a vírgula antes, mas aqui é o mesmo sujeito, né? Desses dois particípios aí, criada e conhecida, mesmo referente. Então fora também. Letra C. A técnica de Moro e Strickland, criada em 1985 e conhecida como amplificação de pulso com barredura em frequência. Então, se eu não coloquei a vírgula iniciando, eu não posso colocar uma vírgula fechando. Como é um elemento explicativo, aqui eu tenho que colocar uma vírgula. Correto? Então, fora. A gente vem na alternativa C. Alternativa D. A técnica de Moro e Strickland, criada em 1985 e conhecida como amplificação de pulso com barredura em frequência, CPA por sua sigla em inglês, vírgula aqui. Vírgula aí. Por quê? Aí nesse caso, olha só. Ela é criada em 1985 e conhecida como amplificação de pulso com barredura em frequência, CPA. Beleza? CPA, que é o nome. E aí ele coloca, por sua sigla em inglês, um comentário do autor. Aí ele coloca uma vírgula aqui e um travessão aqui. Não pode. Seu elemento está explicando. Ou eu deixo dois travessões, ou eu deixo duplo parêntese, ou eu coloco dupla vírgula. Tá legal? Então, aqui tem que ser duplo travessão. Tá legal? E aqui a vírgula para poder fechar. Opa! Então, agora sim, a gente eliminou a alternativa D, sobrou a alternativa E. Olha só. Vamos analisar agora cada passo. Tá legal? Elemento explicativo intercalado. Criada em 1985. Criada em 1985. E conhecida como amplificação de pulso com barredura em frequência, CPA por sua sigla em inglês. Fica muito melhor quando você coloca travessão ou parênteses, tá vendo só? Num comentário. Tá vendo só aqui, ó? Deixa mais clara a informação. Agora fica muito mais prático você perceber que a vírgula inicia o elemento explicativo e a vírgula aqui fecha o elemento explicativo. E agora eu tenho CPA, que é a sigla, e na sequência, por sua sigla em inglês. Mostrando que CPA faz correspondência à sigla em inglês. Por sua sigla em inglês, é um elemento explicativo do CPA aí, que é a sigla. Beleza? Ok. Então, a técnica de Morrow Strickland tornou-se muito rapidamente a ferramenta padrão para obter laser de alta intensidade. Utilizados, desde então, em milhões de cirurgias no olho. Os quais são utilizados, né? Então, aqui, oração subordinada adjetiva explicativa reduzida de participio. Beleza? Então, neste caso, nós notamos a vírgula aqui correta também. Então, aí a pontuação correta.